No ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando aqui para todos vocês que nos acompanham pela televisão, pela internet, nos diversos canais. Um prazer estar com vocês mais uma vez, dando sequência às entrevistas que estamos fazendo em parceria com o Observatório das Metrópoles e INCT, tratando justamente das eleições 2024 e mostrando que um outro futuro é possível e é isso que vamos abordar aqui, dentro de uma temática que é exatamente a gestão democrática e a participação cidadã. Para isso, nós convidamos três pessoas aqui de núcleos diferentes das regiões metropolitanas, começando pelas damas, a professora Cláudia Monteiro, que é do Núcleo Salvador, do Observatório das Metrópoles. Também o professor Leandro Gorsdorf, que é do Núcleo da região metropolitana de Curitiba, Paraná. Chegamos aqui para uma outra região, do Nordeste para o Sul. E também conosco o professor lá da nossa querida Paraíba, no Nordeste, que é doutor em Geografia Humana pela Paraíba e do Núcleo do Observatório das Metrópoles nessa região, que é o professor Alexandre Sabino. Eu inicio com a professora Cláudia Monteiro, dentro dessa temática geral, que é a gestão democrática e a participação, perguntando à professora, olhando já para esse processo eleitoral que está tão próximo, algumas pessoas chegam a pensar, agora é o meu momento de participar, eu vou votar. Mas a participação, ela não é restrita ao voto, nem muito menos ao processo eleitoral, não é isso, professora? Exatamente. Nós temos que ter consciência disso, é algo que é muito importante, a gente está sempre lembrando, que a participação popular é bem-vinda a todo momento. Então, no momento de eleição, é um processo de participação e a nossa democracia, apesar de ser uma jovem democracia, já tem mobilizado as pessoas para as eleições como um processo participativo, não é só uma obrigação, é um direito. Tem mudado essa perspectiva de que a participação eleitoral é uma obrigação e passou a ser vista como um direito do cidadão. Mas não se limita a isso, uma vez eleito o seu candidato, seja ele que espera de poder, ele vai participar em qualquer lugar, executivo, legislativo, judiciário, legislativo principalmente, nós temos que acompanhar o que eles estão fazendo e participar apoiando ou então criticando, reivindicando modificações, melhorias em todos os momentos, não é só no momento da eleição, não. E ouvindo agora o professor Leandro Gorsdorf, que está aqui conosco também, professor Leandro, dentro dessa mesma perspectiva, eu gostaria de te ouvir, professor, sobre o espaço da cidade, a forma como a cidade é construída. Ela não é construída do nada, algumas vão tendo alguns arranjos completamente diferentes das outras, mas tudo isso passa por leis, passa por projetos, planejamentos, às vezes por participação social ou não, e eu gostaria de te ouvir sobre isso, né? Como é que essa participação ou não participação pode gerar um impacto na forma como a cidade é construída? Então, é um desafio que a gente tem vivido desde quando a gente construiu um sistema nacional de participação para discutir as cidades, né? Onde todas as cidades deveriam ter conselhos das cidades que deliberariam sobre o que queremos dessa cidade. Esses conselhos são espaços que deveriam ter a participação da sociedade civil, das entidades representativas, associação de moradores, movimentos sociais. Mas o que a gente percebe é que esses espaços se tornaram puramente burocráticos e administrativos, né? Onde existe apenas uma chancela do que a Prefeitura quer. Eu acho que o grande desafio para nós nas eleições é trazermos propostas de outros mecanismos de participação cotidiana daqueles que estão no território, no bairro, nas ruas, como que essas demandas aparecem para a Prefeitura e como elas se constroem a política pública para a cidade, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, ter uma pluralidade de instrumentos. Audiência pública, mutirões, visitas. Quer dizer, como que a gente traz, como eu posso dizer, essa arquitetura de espaços de participação? E para participar dentro de um projeto que começa a ser construído muitas vezes em gabinetes de prefeituras, de secretaria de planejamento, meio ambiente, urbanismo, né? É importante que também os técnicos tenham um pé na realidade, literalmente, né? Que eles estejam no local em relação ao qual eles vão traçar algum projeto, algum planejamento para depois colocar para votação, para coletar sugestões da população, né? Vale a pena o pessoal considerar isso. E eu queria ouvir o nosso querido professor Alexandre Sabino, lá da UFPB, desse núcleo da região metropolitana, professor. Quando a gente pensa dentro desse contexto também da participação, por um lado, nós temos uma quantidade de cidadãos que é mais consciente, deseja participar em movimentos sociais e pressiona para participar. Por outro lado, algumas vezes, nós não temos tantos que estão conscientizados, mas numa linha, às vezes, até oposta, raramente em sintonia, nós temos o mercado. Nós temos exatamente aquela turma que quer ganhar dinheiro com os terrenos, com o solo urbano, com as cidades, com as construções, independentemente do impacto que aquilo vai gerar, né? Um grande fluxo, uma loucura no trânsito, né? Um problema de estourar esgoto porque aquela infraestrutura não estava preparada. Então, eu gostaria de te ouvir, professor, sobre... Primeiro, se é possível. E se é possível, como conciliar? Digamos assim, a ânsia de algumas figuras do mercado, né? Com a participação cidadã que tenta construir um modelo mais adequado, com mais qualidade de vida. Muito bem, né? Obrigado pela pergunta, né? Carice, uma ótima pergunta. A gente tem... Nós temos que ter consciência, né? De que a cidade, né? Ela é disputada, né? Por vários agentes e grupos de interesse. Tem a sociedade em si como um todo, né? A população que vai desde vários estratos de renda, a baixa renda, a alta renda, estão presentes na cidade. Então, o Estado em si como maior, posso dizer, com poderes maiores, prerrogativas em si sobre o uso e a ocupação da sociedade, como ela vai ser intensificada ou não, para que lado ela vai ser. E tudo isso é influenciado, sim, por uma luta de interesses. Onde essa luta de interesses, ela vai ter uma... A gente pode dizer, uma relação de forças muito desigual. Então, a gente tem nessa última, posso dizer, rodada de revisão de planos diretores pelo Brasil, desde 2014, que vai de São Paulo, Natal, João Pessoa, várias cidades, Recife e mais Santa Catarina e todas, houve alguns retrocessos. Esses retrocessos, alguns deles estão ligados à participação. E muitos deles estão ligados a justamente uma abertura maior para setores do mercado, ligado à construção civil, mercado imobiliário, todos que são agentes poderosos na produção da cidade e que passam a, de uma certa forma, comandar alguns processos de dentro mesmo em si, inclusive de foras participativas. Eu queria só adentrar aqui, há um conceito, assim, que eu posso dizer muito genérico, de sociedade civil, que se diz, a sociedade civil tem que participar. Mas em alguns fóruns e conselhos, a sociedade civil é, sim, também os sindicatos patronais, são os sindicatos da construção civil, eles são a sociedade civil. São os sindicatos de corretores imobiliários, são as federações de indústria, todos eles estão lá dentro de fóruns que são da participação da sociedade civil. E essas pessoas têm poderes, conhecimentos, informações privilegiadas, escritórios jurídicos, estão, de uma certa forma, que debilita muito e deixa essa participação muito desigual. Daí a importância da gente fomentar também uma formação política também, cidadã, nos cidadãos, para a questão da cidade, que a cidade é um bem coletivo. Então, ela não pode ser apropriada nem direcionada para usos sempre privativos, individuais em si. Então, é um desafio que nós temos e, como a professora já colocou, vai além da representatividade política, legislativa, executiva, a gente está falando em democracia mais direta, em conselhos, em consultas populares, tem instrumentos do estatuto que colocam isso, desde o impacto de vizinhança, dizendo, não quero isso na minha vizinhança, não quero esse projeto, ele vai alterar a minha vida, meu cotidiano, meu bem-estar. Então, há várias formas aí que algumas que estão na lei, mas não são aplicadas. E aí o desafio também é aplicar a lei, que é outra... nós temos leis... O estatuto é comemorado mundialmente quando ele foi lançado, ele foi... ele entrou no rol da fama da ONU Habitar, mas ele não é aplicado da forma que deveria. Infelizmente, mas o cidadão estando consciente, pressionando, sendo organizado para isso, a gente tem chance de mudar essa realidade. Eu me recordo, por exemplo, eu sou de Natal, mas eu moro uma parte em Brasília, uma parte em São Paulo, fico para lá e para cá, e em São Paulo, moro em frente a um parque, que hoje se chama Parque Augusto Bruno Covas, era ligado a uma universidade, a PUC, lá na Marquês de Paranaguá, e ali se queria fazer grandes edificações no terreno. E houve uma grande questão e pressão popular muito forte, e graças a essa pressão, a especulação imobiliária e a construção civil não venceu. Quem venceu foi a população, e hoje o parque, de manhã, de tarde e de noite, é completamente, digamos assim, utilizado pelas pessoas. Ou seja, é quando a participação resulta num efeito positivo para aqueles cidadãos que têm direito àquele pedaço de chão, à cidade onde ele convive também. Já imaginou, de jeito que você olha para a Amazônia, às vezes, de avião, que tem um mar de árvores, quando você vai chegando em São Paulo, você vê um mar, uma selva, só que é de pedra, de construção. Então, a gente precisa também de espaços verdes, e isso vem com participação popular. Hoje o assunto aqui no nosso programa diz respeito à importância dessa participação, o cidadão se unir para construir os seus espaços na cidade, os seus próprios direitos. Para você que nos acompanha na TV, aguarde um pouquinho, que a gente vai a um breve intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta, continuando com essa entrevista muito importante. É na participação que se aprende e se constrói uma cidade melhor para todos e todas. Até já! Professora Cláudia Monteiro, é uma discussão que eu gosto muito, acaba, às vezes, me empolgando, mas eu gostaria de te provocar, professora, a respeito dos gestores públicos, né? Como fazer com que eles escutem mais, com que eles ouçam mais a voz dos cidadãos durante esses momentos que vai cuidar da gestão da cidade, da expansão ou da retração da cidade em alguns lugares, né? O que é que a gente pode fazer para motivar os atuais gestores ou aqueles que estarão indo agora entrar nas eleições, né? Disputando mandatos de prefeitos e vereadores. Bom, aproveitando um pouco do que o professor Alexandre e Sabine falaram, nós temos uma legislação que é considerada de ponta, né? Então, nós temos espaços previstos de participação. E eu acredito que essa forma de comunicação com nós aqui conversando, né? É uma das maneiras da gente divulgar esse direito, que muitos não conhecem esses direitos, né? Então, não é só a gente ter a participação comunitária tradicional na forma de conselhos, associações, sindicatos, mas também divulgar que cada cidadão e cidadã tem o direito de participar e de intervir em espaços diversos, né? Não apenas os espaços tradicionais e previstos na política tradicional, digamos assim, né? Institucional, como poderia falar. E uma vez que a gente tem essa mobilização e essa comunicação, eu acredito que há uma pressão cada vez maior para esses candidatos e esses gestores que estão se elegendo, que estão agora se candidatando a uma posição de poder. Então, a gente fala que é uma arena de disputa mesmo, né? Um espaço de disputa. Então, se a gente se cala permanente, se a gente se cala cotidianamente, e mais, se não temos o conhecimento dos direitos e das possibilidades de participação, e mais ainda, né? Se não criamos, se não usamos a criatividade para ir além daquilo que já está previsto na lei, por exemplo, coletivos, coletivos de vereadores, de deputados, participações coletivas que não estão previstas necessariamente, né? Na legislação, mas que cada vez mais o uso da criatividade vão criando esses espaços de pressão popular e de pressão coletiva. Então, são formas de a gente se fazer ver e fazer valer a voz da sociedade, se viu organizada ou não, né? Também os que não estão organizados também têm direito de participar. Então, cada vez mais a gente fazer com que essa disputa desigual que foi colocada pelo professor Alexandre, essas instituições que a gente tem falado, que a gente falou por aqui, ouçam o cidadão comum. Então, vai além daquilo que é institucionalmente previsto. Perfeito. Gostaria de ouvir o professor Leandro Gorsdorff, aqui no nosso programa. Espero estar acertando a pronúncia, professor. A gente treinou antes, mas eu acho que está dando certo. Lá do núcleo da região metropolitana, em Curitiba, eu gostaria de te ouvir, professor. Num tema até semelhante com o que eu questionei o professor Alexandre Sabino, que é em relação a essa disputa da cidade-mercadoria versus a cidade-inclusiva. Olhando para o caso de Curitiba, isso acaba produzindo, digamos assim, uma situação de desigualdade socioespacial, porque muitas vezes tem áreas que, por interesses, outros acabam sendo mais valorizadas e vão expulsando as pessoas que têm menos condição financeira por causa do preço do aluguel alto, o metro quadrado alto, ou porque ficou tão valorizado que a pessoa vende e vai morar longe daquele lugar onde lá estava. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco do seu pensamento em relação a essa questão com quem nos acompanha nesse momento. Acho que é importante, e talvez eu parta da experiência de Curitiba, mas que se replica em várias outras cidades. Sem dúvida. E apesar desses agentes econômicos que pensam na privatização da cidade, na questão de ter somente acúmulo, isso a ter lucro em cima da própria cidade e não pensar que a cidade é de todos, tem que ser partilhada por todos, é um bem comum e que ela tem que ter, na verdade, uma função social, isso quer dizer, uma vocação discutida amplamente com toda a população da cidade, esses agentes, por mais que eles participem nos espaços institucionais, nós sabemos que tem, na verdade, canais que são para além dos espaços institucionais, incidências, lobbies, diretamente no poder político. muitas vezes a gente tem até equipes técnicas que fazem projetos pensando na população, mas que quando chega aqueles que tomam a decisão final, nós temos aí um processo de engavetar os projetos que são mais populares, engavetar os projetos que pensam em retornar esse ônus, esse bônus para esses agentes para a cidade, e aí nós temos um outro problema que a gente não pode esquecer desse agente, que são as câmaras e vereadores, aonde a gente tem que pensar não somente nessas eleições, nos executivos, no prefeito, mas sim nos vereadores, porque é a partir dali que nós temos muito também trabalho contra uma cidade mais justa, nós temos bancada e vereadores... Um parêntese, professor, saindo do sul para o nordeste, saindo de Curitiba e indo para Natal, nós tivemos anos atrás em Natal uma operação chamada Operação Impacto, veja o nome, justamente que foi quando figuras do setor imobiliário e da construção civil na cidade pagaram propina e interferiram nessas votações relativas ao plano diretor da cidade. Então, assim, para você ver, isso é um exemplo que eu dei, mas acontece em todo o Brasil, nas diversas capitais e, por curiosidade, muitas vezes vai acontecendo quando está chegando perto das eleições. em Salvador, o PDDU está judicializado, fechando parênteses. Daí nós temos que levar o judiciário que vai decidir em âmbito de uma ação, na cabeça de um juiz, o futuro de uma cidade, que também é perigoso, mas é um instrumento que a gente também tem que se utilizar para tentar garantir o direito à participação, o direito a essa cidade. Mas eu só queria complementar uma questão que eu acho que é bem importante, que a gente fala muito do conselho da cidade, como esse lugar do planejamento e pensar a cidade. Mas a cidade, normalmente, está sendo feita, discutindo no cotidiano, são nas comissões de urbanismo, de liberação de alvará, de discussão sobre a questão do espaço do uso público, às vezes é ali que está o poder e não necessariamente no conselho da cidade. Então, a gente tem que pensar e olhar para outros lugares onde as decisões técnicas às vezes fazem a mudança cotidiana nas cidades. excelente dica, viu, professor? Boa reflexão. Eu queria dar um adendo, se possível. Sim, sim, já ia te provocar sobre isso. Pode falar, professor. Pronto, queria dar um adendo. Muito importante o que o Leandro colocou e eu vou botar um caso aqui justamente na revisão do plano diretor de João Pessoa, onde justamente aconteceu tudo isso que está sendo falado. Houve um corpo técnico que já foi contestado por nós que fazemos parte do fórum e um plano diretor participativo e um corpo técnico que são consultorias hoje que viajam pelo país todos fazendo esses planos praticamente iguais, sendo colocados em cidades com contextos bem diferentes em si, já é um problema. Eu uso isso, não é, professor? Isso. São contratados, são parcerias, são em si, contratam os caros, inclusive, para fazer projetos e o pior não é isso, é que essa comitiva que era, inclusive, de Curitiba e Brasília fizeram, era um consórcio, fizeram um plano diretor com várias contestações, só que quando chegou na Câmara, daí é importante a gente acompanhar nossos vereadores e votar, os mandatos coletivos hoje que uma pessoa colocou são importantes, têm colocado boas questões colocadas por eles e o que aconteceu? Quando chegou na Câmara, os vereadores conseguiram piorar ainda mais, eles cortaram instrumentos, artigos que falavam sobre audiências públicas, artigos que falavam sobre a função social, artigos que inibiam a especulação imobiliária foram cortadas, então, na Câmara, numa votação que eles receberam, tudo de nenhum dia, eles receberam de manhã, fizeram toda a votação de manhã entre eles e depois fizeram a aprovação, então, é muito importante a gente acompanhar isso. E sobre as formas diferenciais, aqui em João Pessoa, nós temos o Minha Jampa, que é um coletivo também de informação e comunicação, e eles fizeram uma campanha muito importante, que é justamente de acompanhamento, de olho na Câmara, projeto de olho na Câmara 2024. Olha que bacana! E aí, está sendo divulgada as ações passadas de alguns que querem se reeleger e também já de olho em quem está pretendendo, então, ir mostrando para a sociedade, por várias peças publicitárias e comunicativas, isso, então, é importante também os coletivos, hoje, o uso da internet, de todos os que tu tem, redes sociais, também é muito importante nesse momento também. Hoje, o assunto aqui no nosso programa, diz respeito à importância dessa participação, o cidadão se unir para construir os seus espaços na cidade, os seus próprios direitos. Para você que nos acompanha na TV, aguarde um pouquinho que a gente vai a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. professor Alexandre, do jeito que se formam, digamos, as coalizões, aqueles grupos de força de um lado, do lado que pensa na cidade mais justa, acessível, cidadã, existe também aquele outro lado que só pensa em ganhar dinheiro, não que não seja legítimo você ganhar dinheiro, mas também as custas da exploração e da construção de uma cidade que não seja boa para todos e todas, aí é complicado, não é, professor? Exato, exato. A gente chama, tem as coalizões de cima, que a gente chama as coalizões pró-desenvolvimento urbano, muitas vezes ligadas a esses mercados e tudo mais, e tem também muitos movimentos interessantes de baixo para cima. Aqui também a gente está com uma iniciativa chamada Liga Comunitária, que cresceu junto dentro da revisão do plano diretor, movimentos sociais de moradia, movimentos ambientais, professores acadêmicos, todos eles se reuniram na revisão do plano diretor, houve uma derrota, o plano diretor foi muito negativo, mas também criou um movimento, então o processo às vezes de luta vai gerando também ganhos, apesar de algumas derrotas, mas como a gente disse, é permanente, isso, então a gente pode perder batalhas, mas a gente está também, a própria organização surgida do processo de luta, ela é também muito importante, então é um processo de conscientização e de ganho também esses políticos também. No mínimo do aprender a participar, que isso é fundamental, se a gente pensar, a gente está falando aqui em construção, se a gente pensar num grande edifício, chamado edifício da democracia, o subsolo dele, o alicerce, é o volto, mas tem várias camadas que é a participação, para que a gente construa realmente esse edifício da democracia. Caminhando para finalizar, nosso tempo passa rápido, eu queria ouvir, junto às considerações finais da professora Cláudia Monteiro, professora Cláudia, sobre o seguinte, dentro dessa discussão que a gente está falando, às vezes a pessoa pensa assim, mas será que é obrigatório alguma lei, algum estatuto que de repente garanta o direito à participação do cidadão a construir a cidade onde ele mora, onde ele vive? E aí eu queria te ouvir sobre essa questão da previsão da participação social na elaboração e revisão dos planos diretores das cidades brasileiras, em especial no seu caso, também que é o caso da cidade de Salvador. Bem, sim, existe uma previsão no Estatuto da Cidade, que é constitucional, inclusive, a própria Constituição de 1988, prevê a participação dos cidadãos no acompanhamento que a gente chama dos planos e das leis e das políticas públicas. Então, existe todo um processo, não é só a geração da lei, também existe o monitoramento da lei, o acompanhamento de como essa lei está sendo executada, a própria configuração da lei, se ela satisfaz satisfaz o desejo da sociedade, as necessidades da sociedade e o ajuste é contínuo, a gente tem a avaliação de políticas públicas, a avaliação de legislação. Então, o plano de desenvolvimento urbano, ele é um plano, ele não é estático, ele tem que continuamente ser criticado, revisto, ver o que está funcionando, o que não está, o que está funcionando, incentivado, o que não está funcionando, criticado, revisto, reestruturado, então a política pública não é estanque, então a gente precisa estar sempre revendo cada planejamento, seja o planejamento econômico, social, de qualquer política pública, e o planejamento do desenvolvimento urbano das nossas cidades, sim, então existe sim essa previsão institucional, seja na Constituição, seja no próprio Estatuto das Cidades. Então, aqui em Salvador, só para dar um exemplo, aproveitando, que a gente está citando algumas regiões metropolitanas, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer um plano intermunicipal numa região metropolitana com diversos prefeitos, então existe um plano de desenvolvimento urbano unificado que seria, teoricamente, uma articulação intramunicipal, entre gestores municipais, entre câmaras de vereadores de diferentes municípios, aqui somos 13 municípios, interpederativa, né, professor? Exatamente, somos 13 municípios, imagina, só 13 municípios já é tão difícil, imagina no estado da Bahia que são 447 municípios, então é muito complexo esse processo, ainda que ele seja complexo, ele não é impossível, né, nós temos várias experiências nacionais, regionais, até mesmo aqui tem o Participa Salvador que associações de urbanistas, de arquitetos, associações de sociólogos, economistas, se juntaram, inclusive o Ministério Público participou e criou esse coletivo Participa Salvador. Para você que nos acompanha aqui na TV, o Espaço Cidadão fica por aqui, mas essa discussão importante continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma